Vender hambúrguer artesanal dá dinheiro? Olá, meu nome é Luiz Alberto e você está no canal Ideias para Negócios. Quem não gosta de um bom hambúrguer artesanal, não é mesmo? Se você quer saber se vender hambúrguer artesanal dá dinheiro, você está no lugar certo. Muitas pessoas estão começando o seu negócio de hambúrgueres. Um bom motivo para investir nesse ramo é que raramente passa por crises. Se você tem interesse no assunto, vem comigo nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já ativando o sininho para receber vídeos como este toda semana. Vale a pena vender hambúrguer artesanal? Já vou te adiantando que sim. Essa é uma ótima forma de ganhar dinheiro. O hambúrguer é um tipo de alimento customizado e está cada dia mais em alta. O número de empreendedores que fabricam alimentos gourmets tem aumentado. Algumas histórias de hamburguerias de sucesso começaram com uma simples ideia. Venderam na rua, para amigos e vizinhos, na garagem, pequenos food trucks e com encomendas para negócios maiores. Se você não tem uma hamburgueria ou lanchonete, há outras alternativas que dão muito certo. Divulgue o seu produto nas redes sociais e assim ampliar o seu negócio. O que você precisa para começar a vender? No início, você precisará apenas do básico. Moedor de carne, modelador, chapa específica para fazer hambúrguer, espátulas, embalagens para os hambúrgueres, geladeira, utensílios de cozinha e uma mesa. Esses são itens ligados à produção e distribuição. Uma outra sugestão são os tipos de carnes para os hambúrgueres, como o patinho, alcatra ou a sem. Escolha de ingredientes e receitas Para ganhar dinheiro nesse negócio, é preciso ter boa qualidade. Escolher os melhores ingredientes e boas receitas. Você sabia que os hambúrgueres não levam ovo ou farinha em sua receita? A técnica está na mistura de carnes, conhecida como blends. Isso garante mais sabor e suculência ao hambúrguer. Você precisa ter boas receitas para fazer os seus hambúrgueres. Sua receita definirá se o mesmo precisa ser bem temperado ou básico. Se ele deve ser pequeno ou grande, qual o ponto ideal, qual o pão escolher, entre outros. Para começar a vender hambúrgueres, você precisa ter domínio sobre as melhores receitas. De nada adianta vender algo se isso não tiver qualidade. Se você tem mesmo interesse em entrar nesse ramo, é preciso se preparar. Você pode procurar por tutoriais na internet que ensinam a fazer hambúrgueres e toda a parte administrativa do negócio. Como um atalho para todo esse processo, te recomendamos um ótimo curso. Se você tiver interesse, é só acessar o card acima ou o primeiro link da descrição do vídeo logo abaixo. Espero que tenha gostado do assunto do vídeo de hoje. Comente aí! Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e bons negócios!